Apoare, que te vacanou, Mas perde, mainei, abai, miê. Apoare, que te vacanou, Mas perde, mainei, abai, miê. Dere! Dere, tu na riune, Dere, tu na riune, Dere, tu ame, peruá. Apoare, que te vacanou, Dere, tu na riune, Dere, tu na riune, Hoi! Oe a na, oe a na, Oe a te vacanou, Te vacanou, Dere mai, dere mai, Dere mai, dere mai, Dere mai, miê. Hoi! Oe a na, oe a na, Te vacanou, Oe a na, oe a na, Ibeca, Ate, pa, e, A, ue, 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 Oe, de a, i, te, a, Oe! Oe a na, oe a na, Te vacanou, Oe a na, 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 Oe, 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 o 3, 2, 3 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 4 2, 4, 3, 2, 3, 2, 4 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 4 Amém. 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 Amém.